Música Pega, pega, sacola, desce o dedo, desce o dedo Desce o dedo, desce o dedo O Peixoto, tem um cabo de vassoura ai? Não tem nada, meu irmão Tira que eu não vou de nada A galera nofrando aqui no Backstage A parada ai, velho do carro Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, papas delícia Só vagabundo, rapido É nóis